Música Não, comece, comece de novo, não tá esperando não Peraí, não tá esperando não Você tem que falar com a conversa, Zé Agora! Tem que esperar aí, né, Zé? Vai! André, você tá errando mais, hein? Vai! Vai! E aí, vai! Eu também! Comer pra mim! Comer pra mim! Mais um pra valer, hein? Você tá fazendo assim? Então, vamos mais um pra valer? Vai! Vai! Vai, vai, vai! Aí depois você faz o compilado dos erros dos vídeos! Depois eu já disse! Aí você vai falar! Esse aqui é o compilado de todos os erros dos vídeos! Aí vai lá que você mostra esse vídeo aqui, ó! Mas isso vai começando aqui! Eu vou ensinar a bateria no canal! Ah! É isso aí! É isso aí! E aí E aí É isso aí? Toca games! É isso aí! Vamos ver! TAM持 debate, tá? Obrigado.